Olha, eu sou o Agente Venom! Olha, amiguinhos, o Agente... o Agente Venom! Oi, galerinha do YouTube, amiguinhas e amiguinhas! Olha, o Agente Venom! Olha, que legal, o Agente Venom! Tudo bem, Agente Venom? Tudo bem, Papai Regia? Quem é o Agente Venom? Vocês sabem quem é o Agente Venom? Papai Regia, eu sou o Flash Thompson! Flash Thompson... Mas o Flash Thompson não é aquele grandão, fortão que implicava com a minha aranha? É isso aí, Papai Regia! O Flash Thompson implicava comigo! Ué, mas amiguinhos, isso não é certo só porque a gente é maior e mais forte implicar com os amiguinhos mais fracos? Hum, não gostei! Deixa eu perguntar isso pra gente vendo pro Flash Thompson! Flash Thompson, você implicava com a minha aranha? Ai, Papai Regia, eu implicava porque eu era maior, eu era muito forte e eu gostava de implicar com o Peter Parker no colégio e na faculdade! Mas isso não é certo, Flash Thompson! Eu sei, Papai Regia, foi um erro que eu cometi, mas aí depois eu pedi desculpa e hoje eu sou um grande amigo do Homem-Aranha! Mas como é que você se transformou nesse herói, num agente vendo? Você é do bem ou do mal? Sou do bem, Papai Regia, sou do bem! Mas como é que você ganhou essa armadura, essa superforça? Ah, Papai Regia, depois que eu saí do colégio eu acompanhei o Peter Parker pra faculdade! Aí depois eu me alistei numa guerra e fui lutar numa guerra do Vietnã, né? Em defesa dos Estados Unidos Americanos! Aí eu sofri um acidente, fiquei dodói! Aí, eu quando voltei pros Estados Unidos... Nossa, ele ficou dodói! Amiguinhos, nunca a gente deve brigar! Nada de guerra, né? É isso aí, Papai Regia, nada de guerra! Mas aí, eu fiquei dodói! Depois que eu voltei da guerra, eu ganhei esta armadura e uma superforça com projeto simbionte! Aí, eu fiquei do bem! Fiquei do bem e virei um supersoldado! E luto junto com o Homem-Aranha! É isso aí, Papai Regia! Ele luta junto comigo! Ele é um superherói! Ah, agora ele é do bem, galerinha! Eu sou o Agente Venom! E até em homenagem ao Homem-Aranha, eu coloquei uma aranha na minha roupa na frente e outra aranha atrás! Eu sou do bem, o Agente Venom! Que legal! É isso aí, amiguinhos! Se você for maior e mais forte, não use isso para implicar ou brigar com seus amiguinhos! Respeite sempre seus amiguinhos! Não é Flash Thompson, o Agente Venom! É isso aí, Papai Regia! Respeitar os amiguinhos sempre! Eu errei com o Homem-Aranha e pedi desculpa pra ele! E agora eu sou um grande herói! E aprendi com meus erros! E hoje a gente deve respeitar todo mundo! É isso, amiguinhos! Use sua força e o poder sempre para o bem! Respeite o papai e a mamãe! Eu sou o Agente Venom! Olha, galerinha! O Agente Venom! Que depois voltou da guerra, né? Sofreu um dodói! Aí ele ganhou uma armadura e o Projeto Simbionde que deu superforça para ele! Super habilidades! Ele é muito legal! Olha! Até a caixa dele aqui, ó! É da Titan Hero Series! Agente Venom! Agente Venom! Ah, que legal, galerinha! Tá aqui, ó! Ligado ao alienígena Simbionde Venom! Flash Thompson! Agora, agora! Luta ao lado do Spider-Man! O Homem-Aranha! Como o Agente Venom! É isso aí, galerinha! Papai Regê! Deixa eu colocar o Agente Venom aqui! Eu vou ficar aqui! É isso aí, galerinha! Se gostou do vídeo, clique no gostei e compartilhe! Ah, e seja sempre bonzinho! Respeite sempre os amiguinhos do colégio! Ser maior e ser mais forte não significa que você pode usar a sua força para o mal! Pelo contrário, use sempre para o bem! Respeite sempre os amiguinhos! Deixa eu colocar ele aqui! É isso aí, galerinha! Tchau! Se gostou, compartilhe, clique no gostei! É isso aí, galerinha! Tchau! Tchau, amiguinhos!